Esse é o VetCast, o podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. Fala pessoal, aqui é o Luiz Elian e está começando mais um VetCast, o podcast oficial do Instituto Luiz Elian. E aqui a nossa missão é ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. E é como eu sempre digo, nem só de veterinária se faz um veterinário. Então aqui a gente vai ver assuntos como clínica, cirurgia, economia, desenvolvimento pessoal, finanças, empreendedorismo e muito mais. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, comunicação de más notícias. E hoje aqui eu tenho como convidado um grande colega, médico de família, que tem um projeto ensinando médicos em trabalho de comunicação. Então, primeira coisa, vai pensando aí comigo. Você sabe dar uma má notícia? Enquanto isso, roda a vinheta! Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Luiz. Bom, é um prazer ter você aqui. Uma pessoa que eu trouxe para fazer esse podcast com a gente, para falar de más notícias, porque o trabalho de vocês, sobre comunicação em geral, o trabalho de vocês como comunicação em geral na área médica, que a gente sabe que é um problema sério hoje em dia. E eu conheci vocês através desse trabalho, fiz curso com vocês e foi um curso que realmente me transformou. Eu falo que depois desse curso eu realmente soube como me comunicar melhor com o cliente. Às vezes o veterinário fica muito focado em estudar clínica, estudar cirurgia. Muitas vezes ele não consegue nem levar isso para o tutor, para o cliente. E é um problema que a gente encontra muito na medicina também. Bem, Luiz, eu concordo com você. Eu tenho meus conflitos de interesse, já que eu lido com essa área. Mas, inclusive, é interessante você falar sobre isso. Eu acho que contar um pouquinho da história de como que eu e o meu outro colega, o Walter, a gente começou o nosso projeto, ele tem a ver com o tema de hoje também. A gente faz curso sobre habilidade de comunicação em saúde. E isso surgiu de uma percepção que a gente tem de que, se a gente fosse elencar o principal instrumento da prática médica, não só do médico, mas de qualquer profissional da saúde, eu diria que o atendimento de pessoas, a consulta, é esse principal instrumento. Só que, durante a nossa graduação, pós-graduação, residência, qualquer tipo de formação, é muito comum que a gente não dê valor para esse momento de comunicação. Sendo comunicação, desde que a pessoa entra no consultório, a comunicação não verbal, a entonação da voz, a forma como a pessoa entende as coisas. E a gente compreende que essa comunicação é muito importante para que a gente atinja melhores resultados em saúde e, inclusive, assim, que o profissional seja mais valorizado, que esse profissional tenha melhor percepção do paciente em relação a ele. E daí que a gente decidiu conversar sobre isso, Luiz. Não, o que é engraçado, o que você está falando aí, é que no curso de vocês não é comunicação para médicos, é profissionais de saúde. Eu lembro até o curso que eu fiz com vocês, a gente tinha enfermeiros, uma musicoterapeuta, um fisioterapeuta, então a gente tinha multidisciplinar mesmo, dentro da área médica de forma geral, né? E isso é importante de forma global, porque não adianta nada o enfermeiro fazer certo, toda a primeira parte ser certa, falhar na área médica ou no médico dar tudo certo, ou falhar na internação, então o enfermeiro falhar. Então, é aquele tipo de situação que a equipe inteira tem que estar preparada, né? Inclusive, quando a gente fala sobre comunicação, não é só comunicação entre o profissional e o paciente, mas é a comunicação também entre esses profissionais de saúde. Ah, então a comunicação entre os profissionais é importante, que cada um saiba falar a mesma língua dentro da mesma equipe, né? Hoje você trabalha em unidade única de saúde? Isso, unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde. Lá vocês têm esse treinamento, lá na unidade de vocês? Não, a gente não tem o treinamento institucional, não existe um treinamento, no meu caso eu trabalho por um município aqui de Goiás, não existe um treinamento especificamente do município, mas nós fazemos um processo chamado de educação permanente, que é exatamente a gente perceber que existe uma determinada deficiência no trabalho da equipe, e a partir disso a gente faz uma capacitação interna com a equipe. Então sim, a gente de certa forma capacita os profissionais ali dentro da unidade de saúde, para que a gente exerça o melhor controle da nossa comunicação. Bom, Arthur, hoje é o nosso primeiro episódio, eu chamei você aqui porque, organizando os episódios do podcast, eu me deparei com uma situação muito interessante, eu fui fazer um atendimento em uma clínica aqui em Goiânia, e eu me deparei numa situação de uma clínica que estava absurdamente lotada, aquela recepção, muito barulho, cachorro latino, um gato, recepção, um monte de gente conversando, e uma pessoa que estava ali na recepção aguardando, essa pessoa, infelizmente, acabou de perder o paciente, o gatinho dela tinha vindo a óbito na internação. Infelizmente, no meio de todo esse caos que estava a recepção, ela recebeu aquela notícia ali, e aquilo desmontou a pessoa. A pessoa ficou muito mal, começou a gritar, falou, nossa, e você me fala assim, desse jeito, você não tem sentimento, você só pensa no meu dinheiro, e aí começou, então percebi, cara, eu vejo a importância disso, tanto que eu fui atrás de melhorar nesse aspecto, mas isso eu tenho que levar para todo mundo, todo mundo tem que entender como que isso é importante. Então, antes da gente falar sobre más notícias, a gente tem que falar como comunicação, de forma geral. Então, tem uma pergunta que até você já começou a falar, existe uma forma certa de se comunicar, levando em consideração que comunicação você já falou para mim, já seria uma próxima pergunta. Não é só o verbal, mas também o não verbal, como você veste, como você está se posicionando naquele momento. Luiz, eu gostei desse exemplo que você trouxe, inclusive eu vou trazer ele algumas vezes para a gente conseguir utilizar como um cenário aqui para a nossa discussão. Eu diria que, assim, comunicação não tem uma única forma certa, mas que a gente, enquanto profissional de saúde, qualquer um, seja o médico veterinário, médico enfermeiro, qualquer área, a gente tende a subestimar a capacidade de uma boa comunicação. Então, não existe uma única forma de se comunicar certo, mas existem instrumentos e, a partir desses instrumentos, a gente reduz muito o risco de a gente ter uma má comunicação. Então, o que eu acho que a gente tem que focar aqui é entender o seguinte, que, assim como a gente estuda clínica, assim como a gente estuda economia, estudar comunicação também é uma coisa relevante, muito relevante, eu diria. Tanto que, na área médica, existem muitos estudos mostrando o quanto que uma má relação médico-paciente, a entonação de voz são, muitas vezes, fatores determinantes para reclamações do profissional, para processos judiciais contra o profissional, erros médicos também, e eu acredito que isso seja aplicável a qualquer área da saúde também. Então, eu diria que o nosso foco aqui hoje é tentar entender, olha, a comunicação é uma área que a gente precisa estudar, existem instrumentos validados sobre isso e, se não tem uma forma certa, única, de se comunicar, pelo menos tem formas de a gente conseguir compreender melhor o nosso paciente e conseguir passar as informações de uma forma mais adequada. E isso que você falou, pegando um gancho com o exemplo que eu disse para você, me lembra o filme do Stephen Hawking, eu esqueci qual que é o nome. A Teoria de Tudo. A Teoria de Tudo. Quando ele recebe aquela notícia que ele está com aquela doença degenerativa dele, ele recebe a notícia no corredor. E ele está indo no corredor, passa a gente para lá, passa a gente para cá, e o que é interessante nessa cena é que ele está preocupado. Eu vou conseguir pensar? E o médico está focando no fato que ele não vai conseguir se mexer. E aí, para ele, não importa, ele só quer saber se a cabeça dele vai funcionar. Ou seja, o profissional médico naquele momento não estava preocupando com o que ele estava sentindo naquele momento. Tanto que ele só falava assim, eu vou conseguir pensar? E ele responde, vai. Mas ninguém vai conseguir ouvir suas ideias. E tudo isso está baseado no método clínico centrado na pessoa que você ensinou demais naquele curso que eu queria que você falasse para a gente o que é esse método clínico centrado na pessoa ou centrado no animal, no nosso caso, no cliente, né? Exatamente. No tutor, no caso, também, né? Luiz, assim, eu espero que... Não, não é um spoiler. Com certeza não é um spoiler que você deu porque todo mundo sabe que o Stephen Hawking desenvolve ela durante a vida dele. Mas essa cena é muito interessante mesmo. Inclusive, eu sugiro para quem não tem assistido o filme para assistir e fazer essa avaliação. Luiz, o método clínico centrado na pessoa é que a gente vai chamar para reduzir de MCCP, tá bom? Quando eu falar de MCCP mais para frente, é isso, o método clínico centrado na pessoa. O MCCP, ele é um instrumento de comunicação e que ele possui etapas. Ele é dividido em quatro etapas. E por meio dessas etapas, a ideia é que eu, enquanto profissional de saúde, eu consiga centrar o meu cuidado naquela pessoa que eu estou consultando. Ou, no caso de vocês, veterinários, no tutor, na tutora que está acompanhando ali. Porque, muitas vezes, nós temos uma ideia do que preocupa o nosso paciente. A gente tem uma ideia do que aquele nosso paciente quer saber. Mas, muitas vezes, essa percepção não corresponde à realidade. Imagina o seguinte, Luiz. Uma pessoa chega com um... Recebe um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo. Tem uma pessoa que vai querer saber tudo, né? Como assim câncer de mama? Qual que é o prognóstico? Como é que eu peguei isso, meu Deus. Exatamente. Como é que eu desenvolvi? Quais são os próximos passos? Com quem que eu vou ter que acompanhar? Já tem a outra pessoa que ela não vai querer saber nada naquele momento. Que ela vai querer refletir e voltar em outro momento para saber. Tem outra pessoa que já vai falar assim, eu não quero nem saber o que é. Só me fala o que eu tenho que fazer. Agora, como é que a gente vai... E tem pessoas que reagem agressivamente também com essa situação, né? Sim, tem pessoas que reagem agressivamente. Pessoas que têm mais dificuldade de entender também sobre aquilo que a gente está explicando. Aí fica essa dúvida. Como que eu vou uniformizar? Como que eu vou explicar da mesma forma para se cada pessoa é diferente? Eu costumo dizer que cada gripe é diferente. Vai ter uma pessoa com gripe que só quer remédio para tosse. Vai ter uma pessoa com gripe que quer saber se não é covid. Vai ter uma pessoa com gripe que tem medo de pneumonia e por aí vai. Como que eu vou fazer? O método clínico centrado na pessoa surge para isso. Ele é dividido em quatro etapas, e claro, não vai dar tempo de a gente falar sobre todas elas. Mas de uma maneira resumida, a ideia é que cada uma dessas etapas ela sirva para que no final a gente consiga intensificar a relação médico-paciente e a partir disso eu consiga saber o que o paciente espera daquela consulta, do meu atendimento, e a partir disso eu consiga moldar a minha comunicação, as minhas informações para aquela demanda do paciente. É mais do que ser um médico bonzinho, então. Muito mais. Um profissional bonzinho. Isso que você falou sobre a percepção do paciente, cara, eu acredito que você vai entrar em alguma coisa nesse sentido. Recentemente, eu trabalho exclusivamente com gatos, eu passei por uma situação de um gato que foi diagnosticado com leucemia. E aí estava num quadro super inicial, responderia super bem ao tratamento, né? E a doutora, extremamente agressiva, quando recebeu o diagnóstico, falou que não iria tratar nem nada mais, e reagiu super agressiva naquele primeiro momento. Bom, deixei, tudo bem. Dia seguinte, eu entrei em contato com ela, ela falou que quando ela acalmasse, ela ia voltar no consultório. Quando ela voltou, ela me explicou e eu entendi o que aconteceu. Ela, recentemente, há poucos meses, mais ou menos seis a sete meses, tinha perdido o filho com leucemia. E o que aconteceu? Ela pegou um gato para se acalmar, ele era felve positivo e por causa de felve desenvolveu leucemia. Então, aquilo fez com que ela se abalasse emocionalmente a um ponto que ela acabou descontando em mim. Acaba que a gente fica, a culpa não é minha, tudo bem, mas a gente também tem que entender aquela situação, não pode voltar na mesma moeda. E quando ela retornou no consultório, ela estava super tranquila, até pedindo desculpa. Bom, ela optou por eutanasiar. Ela falou, Luiz, eu não vou passar por essa situação novamente. E aí fica naquela. Pô, o animal estava bem clinicamente, será que ela é uma situação de eutanásia? Então, e a tutora? Que situação que ela está passando? Alguns optariam por fazer o tratamento. Outras optariam por fazer eutanásia. Uma situação como essa. Então, não tem como a gente fazer uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Exatamente. E é daí que vem essa ideia de a gente ter uma série de instrumentos validados, cientificamente validados, para que a gente consiga moldar a nossa comunicação de forma individualizada. Então, não é coisa que vem da sua cabeça. Tem tudo respaldo científico. Exatamente. Na verdade, a gente fazer uma prática em saúde que seja baseada em evidências científicas é essencial. E, claro, utilizar aqueles conceitos das evidências científicas de maneira individualizada. E é por isso que é tão diferente de ser um profissional bonzinho. Eu acredito, Luiz, que a ideia do profissional bonzinho remete muito a esse plano de que, instintivamente, sem qualquer tipo de evidência científica, eu vou saber o que fazer em cada situação. Basta eu tratar bem a pessoa. E aí eu te questiono, Luiz, será que tratar bem a pessoa é a mesma coisa para todo mundo? Será que se eu simplesmente procuro... Será que se eu tratar bem para uma pessoa não significa que eu apenas ouvi? Para outra pessoa talvez seja eu ser o mais sincero e direto possível? Então é daí que a gente entende que a gente precisa utilizar o MCCP, o Método Clínico Centrado na Pessoa. Eu imagino que muitas pessoas na sua área médica vão para ser ouvidos, né? Existem várias e várias histórias de pessoas que têm doenças, mas, na verdade, elas têm a sensação da doença, mas elas não estão doentes, né? Que elas chegam a muito mais por uma falta de alguém para escutar essas pessoas. Então você faz exames clínicos, tem relatos, né? No Método Clínico Centrado na Pessoa, até... Estou quase terminando esse livro, ele é sensacional. Eles falam da pessoa que está doente e que tem a sensação de estar doente. E que não é a mesma coisa, com certeza. Isso é bem interessante porque, assim, o profissional que for destreinado nessa parte de comunicação é um profissional que tem muito mais chances de desenvolver burnout, desenvolver esgotamento. Isso gera uma... Isso é foda. Isso gera uma despersonalização. Porque tanto a área médica quanto a veterinária são áreas que estão disparando em profissionais que estão desenvolvendo isso. É, inclusive eu tenho um estudo que eu me recordo dos Estados Unidos mostrando o aumento em 10 anos, se eu não me engano, de 2007 a 2017. Um aumento muito grande disso. E eu acredito que a ideia do burnout tem a ver com essa despersonalização. A gente não conseguir ser empático em relação ao outro. E aí, Luiz, muitas vezes isso reforça a ideia de que a gente não se enxerga no nosso paciente, a gente não tem empatia pelo paciente e isso vai fazendo um ciclo vicioso. Eu não tenho empatia, logo eu vou me tornando cada vez mais um profissional mais seco, mais direto. Eu vou te interromper porque eu quero saber uma coisa. Mas essa palavra é empatia, essa palavra está na moda. O que é ser um profissional da saúde empático? Olha, se você for procurar esse conceito, você vai achar vários, mas eu vou te falar de onde eu vou tirar o meu conceito, tá bom? Eu vou tirar de um livro chamado de Habilidade de Comunicação para Profissionais de Saúde, de 2012, que é pela Arte Média, do Francisco Borrió, se eu não estou enganado. Nesse livro, ele faz uma diferenciação entre compaixão, empatia e simpatia. E faz essa gradação. Compaixão, empatia e simpatia. Ele fala que compaixão seria simplesmente eu ter um sentimento de... um sentimento de... quase que um sentimento assim de pena pelo outro. Seria mais ou menos... Imagina o caso dessa paciente que você falou que perdeu o filho por leucemia e que optou pela eutanásia. Eu ter compaixão seria simplesmente eu falar nossa, coitada dela, deve ser muito difícil. Eu ser empático supõe-se a minha capacidade de compreender as motivações dela. Então você, a partir do momento que você entendeu a causa do sofrimento dela pela leucemia do gato dela, que não era apenas pela doença em si, mas pela vivência prévia dela, você foi empático. A diferença é que a simpatia é quando você sofre com a pessoa. E isso não é muito recomendável, Luiz, porque nosso profissional de saúde, até pela nossa saúde mental, mas também para que a gente consiga tomar decisões técnicas, é interessante que a gente mantenha uma pequena distância terapêutica. E nessa pequena distância terapêutica é que aí a gente precisa exercitar a empatia, a nossa capacidade de ouvir o outro, entender as motivações do outro, os sentimentos do outro, mas não necessariamente sofrer com aquela pessoa. Beleza, e cara, isso é muito foda, porque imagine, se cada um médico, um oncologista, por exemplo, eu falo oncologista porque ele é o mais considerado o seco, aquele que não tem sentimento. Não seria o ortopedista? Eu acho que é o oncologista, eu acho que o oncologista é aquela pessoa que chega lá, que a pessoa fala que não tem emoção, que fala, que dá, pelo menos é o que eu já ouvi falar. E se imagina se uma pessoa dessa, que cada vez que ele dá um diagnóstico de doenças ruins, ele absorvesse esse pouco de, vamos chamar um pouco de energia negativa, não é negativa da pessoa, mas é um pouco desse sofrimento, desse sentimento negativo que a pessoa está vivendo naquele momento, essa pessoa não aguenta, porque quantas vezes no dia um oncologista dá uma má notícia, às vezes de uma neoplasia incurável, às vezes de um procedimento cirúrgico que a pessoa que vai dar certo, mas você vai ter que amputar o seu braço, e aí entra em várias dessas situações. Cara, existem algumas situações especiais como essas, que a comunicação tem que ser muito mais trabalhada do que em outras situações. Eu imagino que, um exemplo simples, você explicar uma coisa básica como uma receita, não é a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa de idade, não é tão fácil você explicar uma receita como uma pessoa que está de 20 anos de idade, isso é um exemplo, mas em qualquer área da comunicação, a gente entra nesse problema. O caso da pessoa idosa foi um exemplo que me veio na cabeça agora. Luiz, sim, existem as situações que a gente pode chamar de situações específicas, que elas demandam alguns instrumentos muito particulares. Você falou da pessoa idosa, mas eu posso pensar em várias outras, por exemplo, o paciente que tem dificuldade de explicar, que eu acredito que você já tenha vivenciado isso, que é um paciente que às vezes é mais abstrato na explicação, o paciente que tem uma determinada deficiência que dificulta a compreensão, seja deficiência auditiva, deficiência visual ou cognitiva, a situação em que o paciente fica agressivo, e eu acho que aí a gente chega no cerne da nossa discussão, que é a comunicação de más notícias, que também demanda uma série de instrumentos específicos para isso, para você comunicar uma má notícia de uma maneira mais adequada. Inclusive, você deu o exemplo do oncologista. Entendi. Cara, falando em má notícia agora, vamos entrar, eu quero perguntar assim no básico, que a gente fala, fala, fala de más notícias, mas eu quero saber a teoria, o que é uma má notícia? Vamos então de uma maneira mais dicionário, a princípio. Má notícia seria qualquer tipo de informação que gera um impacto emocional negativo para uma pessoa. só que aí isso é objetivo, só que aí falar de má notícia é subjetivo naturalmente, Luiz, porque o que vai ser uma má notícia para você não vai ser a mesma coisa que vai ser uma má notícia para mim. Em geral, a gente tende a pensar muito na má notícia como um diagnóstico de terminalidade ou então um diagnóstico de neoplasia, mas você pode ver, eu tenho certeza que você já passou por isso, Luiz, que as pessoas reagem de maneira diferente, né? Às vezes uma pessoa tem um vínculo muito pequeno com o seu animal de estimação que você atende e você dá uma notícia de neoplasia pode ser pouco impactante. Da mesma maneira tem pessoas que quando você fala que só tem que internar porque é uma coisa simples, aquela pessoa se altera e fica revoltada ou fica muito triste pelo fato de uma internação, às vezes uma coisa simples. Exatamente, e muitas vezes a resposta que a pessoa pode dar pode ser o de chorar naquele momento, pode ser uma resposta de agressividade igual o exemplo que você deu inicialmente e aí a gente vai chegar inclusive para discutir um pouco mais sobre isso. mas eu quero dar um exemplo que aconteceu comigo durante a minha residência médica para mostrar o quão subjetivo é a má notícia. Uma vez eu estava atendendo uma paciente minha e ela tinha levado alguns exames de rotina, Luiz. Ela não tinha nenhuma queixa, nada que estivesse incomodando ela e no exame simples de urina dela tinha uma hematúria microscópica. Na área médica em geral, quando você tem uma hematúria microscópica e a pessoa não tem nenhum sinal de doença renal, a gente costuma repetir em um mês esse exame, porque muitas vezes isso foi um falso positivo. Pode ter sido por conta de uma relação sexual, febre, exercício físico e eu expliquei para ela, olha, teve uma pequena quantidade de sangue na sua urina, mas muito pequena, mas como foi a primeira vez a gente pode repetir daqui a um mês para saber se é algo que a gente tem que se preocupar mais ou não. Para mim, aquilo era uma informação completamente banal e aí de repente ela teve uma resposta muito exacerbada, muito desproporcional, ela reclamou comigo, falou, como que você me conta uma notícia dessa, dessa forma? Enfim, depois eu fui entender que o pai dela havia falecido por câncer de bexiga e que a informação da hematúria microscópica havia sido a mesma de quando ele diagnosticou e ela falou que foi do mesmo jeito, falaram, olha, teve um pouco de sangue na sua urina, vamos repetir, repetiram, continuou ali e investigaram o câncer de bexiga que levou ele a falecer. Então, como que a gente vai entender, Luiz, como que a gente vai usar o nosso conceito de má notícia para os outros? Isso é impossível e é daí que a gente entende que a gente precisa usar aquele método clínico centrado na pessoa com outros instrumentos das más notícias para que a gente consiga centrar a consulta no que é uma má notícia para o nosso paciente. É, e é interessante esse caso que você falou, você disse que quando foi comentar para você era uma coisa muito simples, para você, em geral, isso não seria uma má notícia, mas por toda a experiência, prévia, e a gente não sabe que cada pessoa tem uma experiência prévia, cada pessoa passou por uma situação e que às vezes um sangue microscópico na urina seria alguma coisa extremamente importante para aquela pessoa, né, isso é muito legal. Cara, e para dar má notícia, não é só chegar, a gente tem vários protocolos, na medicina é comentado muito sobre o Comfort, o protocolo Spikes, na medicina veterinária, por mais que eu já tenha procurado estudo, eu não achei nada utilizando o protocolo Spikes, eu não sei se é o protocolo Comfort, desculpa, eu não sei se é porque o Spikes é mais famoso, eu não sei se ele é mais difundido na medicina humana, aí você vai explicar para a gente, mas na veterinária, os estudos que a gente tem científicos é utilizando o protocolo Spikes. Conta um pouquinho para a gente o que são esses protocolos, como eles surgiram, e vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo, porque é um passo a passo para dar uma notícia, né? Exatamente. Dar uma notícia é um passo a passo, que você der o S, o P, os Spikes, cada letra é uma ação que você tem que tomar, ou na verdade só escutar, né? Exatamente. Esses protocolos, Luiz, eles nascem exatamente da ideia de que a partir do momento que a gente coloca um protocolo, se torna mais fácil para o profissional de saúde ele conseguir ter um norte. O que eu preciso, quais são os passos que eu preciso dar para eu fazer uma comunicação adequada de má notícia? E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes, Luiz, é que assim, comunicar má notícias, gente, não tem como não ser uma má notícia. Muitas vezes a gente tem a ideia, e eu vou falar primeiro sobre os erros, né? Eu acho que o maior erro é a gente tentar reduzir a má notícia, sabe, Luiz? Por exemplo, quantas vezes as pessoas não vão ao médico e o médico fala, bem, que tem uma coisinha ali, ou que tem uma massinha, ou que tem um carocinho, alguma coisa assim, com a intenção de reduzir aquela notícia. Mas a má notícia, ela vai ser sempre uma má notícia. Ela sempre vai ser, exatamente. A gente tenta amenizar a intensidade que a pessoa vai receber isso. Exatamente. E na verdade também, Luiz, além de amenizar essa intensidade, a maneira como a gente comunica a má notícia, ela é relevante para como a pessoa vai posteriormente reagir, como que vão ser as etapas que ela vai reagir. Então, se eu comunicar adequadamente, é muito mais provável que essa pessoa vai, com o passar do tempo, entender que aquele espaço que eu ofereci, que não é minha culpa ter dado a má notícia, mas que eu estou ali para servir de um apoio a mais. E essa adequação da pessoa com a etapa da notícia, isso é muito importante. Porque igual a gente falou, a etapa da notícia pode ser, olha, você tem diabetes sem que usar insulina. Essa pode ser a etapa. Mas a etapa também pode ser, olha, você tem um determinado tipo de câncer e já está metastatizado e ele é terminal. Então, são etapas que as pessoas precisam se adequar, se organizar. E a forma como a gente comunica tem, ela ajuda bastante nisso. E daí que surgem os protocolos. Os protocolos, eles não servem para a gente seguir de uma maneira rígida. Mas o mais famoso de todos é sim o protocolo Spikes. Eu não sei te falar exatamente o porquê que ele é o mais conhecido. Não sei se ele foi o que recebeu mais lobby, enfim, mais estudos, mas eu acredito que seja. Então assim, o protocolo Spikes, se a pessoa procurar agora no Google, Spikes é S-P-I-Q-E-S. Spikes protocolo vai encontrar lá imagens, várias imagens mostrando todas as etapas. Spikes, perdão, S-P-I-K-E-S, tá? De vez em quando o português falha aqui. Mas então, Luiz, então assim, o protocolo Spikes é o mais famoso, não quer dizer necessariamente que seja o melhor, mas é o que eu, por exemplo, utilizo no meu dia a dia. E o protocolo Spikes, ele tem a intenção de que você consiga seguir as etapas dele. Cada letra, ela significa alguma coisa. Não sei se eu vou lembrar todas elas aqui de cabeça, mas o S, por exemplo, é o Série A. Não, mas a vantagem hoje em dia de você ter um celular na mão é que rapidinho você digita aqui no Google. Eu coloquei o meu aqui no modo avião para não atrapalhar, isso tem as suas desvantagens. Então, vamos colocar aqui no Google. Vamos lá, protocolo Spikes. Então, assim, o S é de Série A. e o Série A. ele tem a ver com a nossa organização. Como que tem a ver essa organização, essa preparação, melhor dizendo? Quando eu vou atender um paciente, pode ser que seja um paciente que vai consultar comigo pela primeira vez e eu não sei exatamente o que está acontecendo, qual vai ser a demanda daquela pessoa. Porém, pode ser também que aconteça de eu já saber. Por exemplo, pode ter sido uma pessoa que eu atendi e que tinha um nódulo na mama e a pessoa vai voltar com o resultado de mamografia, então eu já posso me preparar. Olha, talvez essa pessoa já tenha chance de ser alguma coisa séria. Exatamente. Então, olha, eu já consigo me preparar melhor e essa nossa preparação interna é muito relevante. Preparação interna tem a ver com a nossa preparação mental, mas de tempo também, né, Luiz? Eu não posso dedicar o mesmo tempo para uma pessoa que eu vou dar uma má notícia do que uma pessoa que às vezes eu teria uma consulta mais, entre aspas, normal, tá bom? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando a gente está numa situação de você preparar uma água, ir ao banheiro avisar, olha, vai entrar uma pessoa que eu vou ter que dar uma má notícia, não fica me ligando, esse tipo de coisa, tudo isso entra na preparação, por exemplo, porque se você está no meio de uma má notícia, você está apertado, você tem que levantar para urinar, aí você está com muita sede, você tem que parar e levantar para pegar água, cada vez que você dá essa brecada atrapalha a comunicação, então tudo isso entra na preparação. Tudo isso entra na preparação, sim. Esse é o momento que a gente chama de pré-consulta e que muitas vezes a gente não dá muita atenção, a gente atende uma pessoa e já vai atender a outra. Então, sim, é muito relevante que a gente faça tudo isso. Necessidades fisiológicas, olha, será que eu não tenho que responder alguma coisa no celular com certa urgência, será que eu não tenho que fazer uma receita para uma pessoa, será que, enfim, as pessoas não ficam entrando muito aqui no meu consultório, tudo isso é relevante. E no meio, Luiz, cada vez mais frequente que é o de teleconsulta, isso inclui também a gente avaliar a conexão da internet, sabe, será que a minha internet não está ruim, ela está caindo muito, enfim, tudo isso tem a ver com a preparação, sim. E isso é o S do Spikes. O P é de perception, no caso de percepção. A gente significa que, grosso modo, perceber o paciente. Imagina só, tem um paciente que às vezes vai consultar com você, Luiz, e que ele ou ela vai estar muito relaxado, então isso já passa uma tranquilidade maior. Mas vai ter um outro paciente que às vezes vai entrar e que ele vai estar gesticulando as mãos, ele vai cruzar. Balançando a perna de ansiedade. Exatamente, balançando a perna, ele não vai ficar virado para você, vai virar o corpo de lado, vai falar com uma entonação mais baixa. A gente conseguir perceber isso é muito relevante também. Arthur, nessa parte da percepção, uma coisa que me preocupa muito na minha rotina são as pessoas idosas, quando a gente tem que dar uma notícia de uma doença grave ou de uma doença terminal, ou às vezes um paciente que não está respondendo na internação, que acontece. Recentemente, eu tive um paciente em sepse e infelizmente ele não respondeu, não respondi, eu tinha que dar essa notícia. E era um casal de um de 75, uma de uma senhora de 76. E isso preocupa muita gente na hora. Então, nessa percepção, o que a gente tem que fazer principalmente, eu falo que agora existem milhares de situações que se a gente for hipotetizar, mas na percepção, o que a gente faz quando a gente pega um casal de idosos, porque a gente tem medo de dar uma notícia, a pessoa passar mal no seu consultório. Luiz, a primeira coisa, se eu percebo, se eu tenho uma preocupação específica com alguma condição da pessoa, seja a idade muito avançada ou uma doença prévia que a pessoa tem, uma pessoa que é cardiopata, por exemplo, talvez a coisa mais interessante seja a gente perguntar para ela o seguinte, o que ela espera que vai ser aquela notícia que ela vai receber? Então, imagina só, chegou uma pessoa para consultar comigo e falou assim, ah, eu quero mostrar o resultado desses exames aqui, eu fiz esses exames porque me disseram que eu estava com um problema no fígado. Ah, tá certo, bem, olha, vou dar uma olhada aqui, mas me conta, o que a senhora entendeu do que tem aqui? O que a senhora imagina que vai dar aqui? Às vezes, aquela pessoa vai estar muito tranquila, não, já me falaram que esse é um nódulo no fígado, parece que vai ter que fazer uma biópsia. Outras vezes, não, vai ser uma pessoa que vai falar assim, nossa, eu não quero nem saber o que vai acontecer. E aí, pode ser interessante... Só me fala como que eu trato isso. Exatamente, e uma estratégia que eu acho que é muito legal nesse momento, Luiz, é perguntar para essa pessoa o seguinte, o que você acha se a gente chamasse outra pessoa para te acompanhar aqui durante essa notícia? Legal. E isso pode servir tanto para a gente convidar alguém, mas também pode servir para a gente pedir para uma pessoa sair do consultório. Às vezes, uma pessoa, ela vai estar acompanhada ali, um casal, por exemplo, e nós instintivamente pensamos que, ah, então, se os dois estão aqui, vai ser bem tranquilo, eu vou falar na frente um do outro. Mas não, talvez aquela pessoa queira ficar só naquele momento. Então, é interessante pedir para a pessoa, o acompanhante, ele primeiro sair e depois você perguntar especificamente para o seu paciente. Você prefere que eu chame de volta o seu companheiro, companheira, enfim, irmão, tanto faz? Você prefere que ele volte aqui ou você prefere que eu comunique para você primeiro? Porque haverá pessoas que vão querer saber primeiro sobre a notícia, inclusive para moldar o que vai falar para aquela outra pessoa, tá bom? Então, acho que essas aqui são algumas estratégias interessantes quando a gente tem essa preocupação em relação à saúde da pessoa que vai receber a notícia. que isso entra muito no perception, né? Entra totalmente, porque você está percebendo o seu paciente e isso, assim, você vai perceber o seu paciente baseado na sua experiência prévia também. Então, se eu tenho um paciente que eu já, imagina só, eu já acompanho há algum tempo e eu já sei que aquela pessoa morre de medo de ter um determinado problema de saúde. Digamos, uma pessoa que fala, olha, eu só não quero ter diabetes e essa pessoa leva um resultado de uma glicemia de jejum para eu ver, eu sei que para aquela pessoa aquilo ali vai ser um momento de tensão. Então, será que aquela pessoa não seria interessante cada vez que ela fizer uma glicemia de jejum ter alguém ali com ela? Será que o ideal é eu já dar a notícia para ela de uma vez? Será que a ideia é melhor que ela primeiro me fale? Então, isso aí também tem a ver com o quanto eu conheço aquela pessoa. Entendi. Então, vamos seguir depois do perception, o quê? Ok, então, agora vamos para o I, o I de invitation, que seria o convidando para o diálogo. Nesse caso, Luiz, essa aqui é basicamente esse momento que eu pergunto para o meu paciente o que ele imagina que está acontecendo e o que ele imagina que eu posso fazer para ajudar. Então, eu vou pegar o exemplo... Então, depois que você já se preparou, chamou a pessoa, simplesmente chegar e falar assim, olha, você está com diabetes, o seu paciente, o seu gato está com câncer, o seu gato tem diabetes. Exatamente. Não, não é isso. Inclusive, algumas pessoas fazem acreditando que é melhor tirar o band-aid de uma vez, só que também não é realista assim, Luiz, é interessante que a gente prepare. Eu gosto de dizer que assim, ao invés de você tirar o band-aid de uma vez, pelo menos você tem que explicar para a pessoa que você vai tirar o band-aid, sabe? E nesse caso do invitation, então, você falou bem, eu me preparei antes, eu percebi como que aquele paciente está me explicando as coisas, quais são as expectativas, mas existem coisas que na minha percepção subjetiva eu não vou conseguir entender. Então, é interessante eu perguntar para aquela pessoa, bem, então, seu José, olha, o senhor trouxe o resultado de uma endoscopia aqui para mim, o que o senhor imagina que deu aqui, o que o senhor entendeu que deu, o que o senhor imagina que pode ser feito, porque haverá as respostas mais variadas possíveis. Ainda mais com acesso à internet hoje, o Google, qualquer diagnóstico que tem, qualquer, por exemplo, a gente, quando eu falo para uma pessoa que deu um resultado de felvio positivo, muitas vezes a pessoa já chega sabendo tudo de felvio, coisas certas, coisas erradas, varia do local onde ela pegou essas informações na internet, então, hoje, o Google, qualquer coisa, se você digitar lá, suspeita, carcinoma de células escamosas na endoscopia, por exemplo, do seu José, ou de um cão, de um gato que fez endoscopia, a pessoa já chega sabendo, já lendo milhões de artigos científicos sobre aquilo. E você sabe, Luiz, que uma coisa que eu tenho achado bem interessante é que muitas vezes as pessoas se confundem com a expressão valor de referência. Muitas vezes a pessoa, digamos, uma coisa que eu tenho vivenciado bastante, a pessoa faz o teste para Covid e dá não detectado, mas, detectado, por exemplo, o valor de referência está dizendo que é não detectado, a pessoa às vezes se confunde em relação a isso. Então, é uma coisa tão importante que a gente consiga convidar esse nosso paciente para dialogar, que eu saiba a visão dele ou dela sobre aquele quadro clínico, o que ele imagina, o que ele pensa que vai ser, quais são os próximos passos na visão daquela pessoa, porque isso aí vai fazer muitas vezes com que a gente expanda a nossa capacidade de ir para o passo K, agora, do Spikes, que é o Knowledge, que no caso é o transmitindo informações, o conhecimento, transmissão de informações. E assim, existem profissionais que vão ser o mais seco possíveis, e que vão basicamente falar o básico, mas também tem o contrário, tem a pessoa que vai falar muito, e a pessoa que vai falar muito achando que quanto mais informações, melhor. Só que assim, Luiz, no momento que eu dou uma má notícia, esse é um momento de fragilidade, não é sempre que simplesmente eu vou e explico, fico uma hora falando para aquela pessoa, que tudo vai ser introjetado, que a pessoa vai conseguir refletir sobre aquilo, tomar as melhores decisões. inclusive tem estudos mostrando, Luiz, que em geral, um adulto consegue entender e colocar em prática duas a três informações a cada consulta. Então não faz muito sentido eu dar um diagnóstico para a pessoa... E vomitar informações em cima dela depois. Exatamente. Porque muitas vezes essa pessoa não vai conseguir entender tanto, não é o momento que ela vai estar mais propícia a conseguir compreender e refletir sobre tudo aquilo. E também existem pessoas que você bem falou, que já pesquisaram sobre. Então eu estou sendo repetitivo sobre algumas coisas. Não, olha, eu vim aqui hoje, não é pelo diagnóstico, o diagnóstico eu já sei, eu já entendi, eu já fui em outro veterinário, por exemplo, sabe, Luiz? Eu vim aqui é para saber o seguinte, o que dá para fazer? Porque eu fiquei sabendo que dá para fazer químio ou dá para fazer cirurgia. É verdade? Como é que é? Então são expressões muito diferentes. A maneira de transmitir informação, Luiz, você falou sobre o Google, eu acho que isso é bem relevante também, cada vez mais a gente precisa saber também recomendar fontes de informação para a pessoa. Afinal de contas, o doutor Google está aí, faz parte do nosso dia a dia. Não tem como não fazer parte do nosso dia a dia. Então eu vou falar o quê? Para a pessoa não procure na internet, sabe? Não faz sentido. Então o que eu posso falar? Bem, olha... E com o celular, hoje em dia, a pessoa já sai do laboratório em cinco minutos e ela já tem um artigo na mão dela. Exatamente. Tomara que seja num artigo, né? Se não for no... A gente tem o patinhas.com, que é as ONGs. Gatinhos.com. A pessoa chega um diagnóstico de pifa e vai lá, no gatinhos.com. Rapaz, tem tratamento, é só tratar. E quando vai ver é 30 mil reais o tratamento. É, quando a pessoa procura dor de cabeça e aparece assim, dor de cabeça, você sabia que pode ser um câncer de cérebro, né? São essas coisas assim. Então, assim, eu acredito que parte do knowledge, né? Do K agora, Luiz, é também eu saber recomendar. Onde você vai pesquisar essas informações? Porque se você gosta de pesquisar sobre essas informações, então vale muito mais a pena que eu saiba recomendar um Instagram que seja bem informativo, que eu saiba recomendar um canal do YouTube que seja bem informativo, um site... Se você estiver precisando saber de Medicina Ferina, arroba Dr. Luiz Ferina, do Instagram e YouTube. Muito bem recomendado. E, bem, eu acredito que a partir disso, Luiz, a gente vai para a próxima etapa, que é o do Spikes, que é o de Emotions, sobre o Expressando Emoções. Assim, é comum que depois que eu dei uma má notícia, que eu espere reações. As reações são as mais variadas também. Vai ter desde a pessoa que vai ser... que ela vai ignorar... Você já assistiu Breaking Bad, né, Luiz? Já. Eu gosto muito daquele exemplo quando o Walter White... Também não é spoiler, tá, gente? É o primeiro episódio. Ele recebe o diagnóstico de câncer. Da mostarda? Isso. E o médico está lá explicando para ele que, olha, você tem um câncer de pulmão, é muito agressivo e tudo. E ele vai ouvindo como se a voz estivesse abafada e ele só consegue ver a mostarda na camiseta lá do médico. Isso, eu acho que mostra de uma maneira bem interessante o que é para uma pessoa que recebe uma má notícia. Então, uma pessoa vai expressar... Vai fugir. Vai ter uma fuga. Igual aconteceu aí com o Walter White. Outra pessoa vai chorar. Outra pessoa vai ficar com raiva. Todas as emoções, elas são compreensíveis e elas podem ser validadas. Agora, a gente precisa saber lidar com essas emoções. Como a emoção mais frequente, quando a gente dá uma má notícia, é a negação ou é o choro, a gente precisa tomar cuidado, Luiz, para não falar coisas que são alguns sensos comuns muito erráticos. Vai dar tudo certo. Exatamente. Isso aí é muito ruim. Porque a gente não sabe. A gente não sabe, Luiz. Por melhor... Por mais que o prognóstico você possa ser... Por melhor que você tenha sido treinado no Instituto Luiz Elian, por melhor que seja, Luiz, ainda assim, existe um nível de incerteza. Afinal de contas, até a vacina para a Covid da Pfizer é 95% de eficácia. Então, a gente não pode prometer vai dar tudo certo. Da mesma forma que eu não posso falar para a pessoa algo como sim, chora, que é bom. Ou então, não, não, não precisa chorar, não. Não, eu preciso validar, deixar um espaço para aquela pessoa expressar a emoção dela. Eu fico em silêncio, escuto ela. Por isso que é muito importante eu ter um tempo, um espaço de escuta para aquela pessoa que eu estou dando má notícia. Então, nesse momento, a pessoa vai começar a se expressar e você vai deixar, sem interromper ela. Exatamente. Beleza. E aí, eu fico quieto, ouço. E se tem alguma coisa que eu posso fazer para tranquilizar no final, eu tranquilizo, claro. Por exemplo, eu posso tranquilizar a pessoa dizendo assim, olha, esse seu quadro, digamos, é um câncer de tireoide. É um quadro que ele costuma ter resultados muito bons. Ele costuma ter resultados muito bons. E nós vamos já te passar para o profissional que é especializado nisso, para que você tenha acesso ao melhor tipo de tratamento. ou nós vamos fazer o possível para te ajudar com esse momento. Essas são formas de eu tranquilizar, mas em que eu estou sendo sincero. De fato, olha, vou fazer isso. E aí, é por isso que a gente chega no último item do protocolo Spikes, que é o S de Summary and Strategy, em que eu preciso basicamente sumarizar aquelas informações e falar quais são os próximos passos para aquela pessoa. Então, é interessante que no final de todo esse momento, me preparei, eu percebi o meu paciente, eu escutei o meu paciente, eu passei as informações. Depois disso tudo, Luiz, eu preciso sumarizar. Ok. Então, bem, seu José, dona Maria, olha, então a gente chega aqui ao final dessa consulta e eu quero só, então, deixar bem claro para vocês. Olha, o quadro é esse e a partir de agora a gente vai fazer isso aqui. A gente vai seguir para esse caminho. Eu vou pedir, digamos, esse exame aqui. Eu vou passar essa medicação e eu vou encaminhar para este profissional. E eu estou colocando esses três itens assim, Luiz, exatamente para de novo. Não é muito bom que a gente coloque como uma prática recorrente o passar muitas informações. Então, sempre tenta te sumarizar e no máximo três informações a cada momento. Beleza, mas uma dúvida que eu estou é lá no cá. Quando a pessoa, você chama ela para a conversa e ela vai falar tudo que ela sabe, que ela viu, que ela leu no Google, esse tipo de coisa. Então, ela vai trazer com você informações corretas e informações incorretas. Nesse momento, eu tenho que fazer esse filtro. Isso realmente que você falou é verdade. Isso que você falou está contraindicado pela literatura hoje em dia. esse momento é no cá. Exatamente, Luiz. Esse momento é no cá, sim, que é o momento que você vai passar informações. E isso que você está falando, Luiz, é uma maneira de oferecer feedback. E isso aí eu acho que também é bem relevante deixar para os nossos ouvintes, que é o seguinte, sempre que você for dar feedback, isso é um feedback mesmo, você está falando para o paciente, olha, isso que você leu é muito importante. Você sempre foca naquilo que é positivo. Então, a gente tem até uma setinha que a gente fala que é o que bom, que pena, que tal, sabe? Que seria mais ou menos assim. Se a pessoa tem uma ideia, ah, eu li, eu pesquisei sobre, conversei com outras pessoas, eu tenho ideias. E as ideias estão quase todas equivocadas, Luiz. Tente focar no aspecto positivo. O que foi o aspecto positivo? Nossa, que bom que você procurou saber sobre isso. Realmente é muito bom que você procure saber sobre isso para a gente poder conversar mais. E esse é o que bom. Agora, o que pena é, olha, só que tem muitas dessas coisas que você me falou, que elas já não são mais desse jeito que a gente entende. Então, veja só, não estou atacando a pessoa, né? Eu estou falando sobre a informação em si. E aí, o que tal é, olha, mas, no entanto, isso aí que você falou não corresponde mais ao que a gente faz hoje em dia, mas hoje em dia a gente tem, digamos, tratamentos que são muito melhores. Então, a gente pode fazer isso, isso e aquilo. Então, eu acho que esse é um momento, sim, que está inserido no CAI que tem a ver com esse feedback para o paciente. Que bom, que pena que tal. Cara, se tivesse para pegar uma, um momento desse podcast que eu falo, não, esse aqui para mim foi um momento especial, foi esse que bom, que pena que tal. Bom, Arthur, agora a gente já está chegando na reta final e eu queria que você só fizesse para a gente um resumo sobre esses spikes e deixasse uma mensagem final para a galera que está escutando a gente. Qual dica que você dá para eles para eles que falam assim, ó, não, realmente depois desse podcast, velho, eu não sei dar mais notícias. que caminho que eles têm que seguir? Luiz, acho que a primeira coisa é deixar claro o seguinte, comunicar má notícia é difícil, é desafiador para todo mundo e por mais que você treine, é natural que você vai se deparar com algumas situações que te geram novos ensinamentos, mas isso é um processo contínuo, a gente lidar com a área da saúde é a gente lidar com o incerto e é a gente lidar com esses desafios e por isso eu acho muito relevante que a gente tenha esse interesse acadêmico, científico, de compreender as nossas limitações e a partir disso a gente conseguir aprender mais. Então, a gente está falando de má notícia, entendam, qualquer coisa pode ser má notícia, peguem esse protocolo Spikes e usem, o que eu falo, Luiz, e eu costumo fazer é usar um pouco do protocolo Spikes em toda consulta que eu faço, independente se eu acredito que pode ter uma má notícia ou não, porque a qualquer momento pode ter uma má notícia e então assim, sejam, lembrem sempre disso, se preparem antes das consultas, como o protocolo Spikes fala, se preparem antes das consultas, sempre ofereço um espaço para que o paciente ele possa se expressar, a gente sempre sugere pelo menos um ou dois minutos, sabe Luiz, para que o paciente possa falar sem ser interrompido, basicamente perguntar, qual que é o motivo da consulta, como que eu posso ajudar e eu deixo o paciente falar, que naquele primeiro e segundo minuto, muitas vezes é quando a pessoa expressa as principais questões que eu preciso saber mesmo, eu preciso também ser muito perceptivo com o meu paciente, será que aquele paciente ele está se sentindo confortável, será que naquele momento não seria, será que seria bom que tivesse outra pessoa, enfim, eu preciso também ser muito perceptivo em relação à comunicação não verbal e por fim, procure estabelecer informações de uma maneira muito pragmática e muito objetiva, não tente dar muitas voltas, se baseie mais na demanda daquele paciente, o que aquele paciente quer saber, isso eu não posso deixar de falar, então se o paciente, por exemplo, e essa demanda vai ser individual para cada um. Vai ser, exatamente, então assim, se o paciente ele chega, igual eu falei, não tem uma gripe igual a outra, e aquele paciente Lembrando pessoal que ele está dizendo paciente, mas no nosso caso a gente está falando do tutor, do paciente, isso vale para a gente também. Então eu falei que não tem uma gripe igual a outra, então se eu tenho um paciente que chega com um quadro de gripe e ele me fala que o que ele mais queria saber é se é pneumonia ou não, então eu posso passar anti-inflamatório, posso falar sobre covid, mas eu não posso deixar de falar sobre aquilo que mais está incomodando, aquela que é a grande demanda daquele paciente. Então eu preciso falar para aquele paciente, olha, pelo que eu examinei aqui não tem nenhum sinal de pneumonia, mas se você sentir isso, aquilo aí, pode ser que se torne, então você volta aqui. Então essas, eu acho que são as dicas principais, tá bom? E não tenha medo de quando o paciente chorar, tá bem? É isso aí, a gente geralmente tem um receio, mas se você oferecer um espaço, discuta para aquela pessoa, não prometer coisas que você não pode fazer, mas deixar claro que vai ser feito o possível, isso muitas vezes é o principal, tá certo? Boa! Arthur, obrigado pela presença, isso é um assunto muito importante na nossa rotina, e eu acho que, acho não, é pouco falado, tanto na medicina veterinária, quanto na medicina, em todas as áreas de saúde, e que a gente tem que saber, não tem como a gente fugir, é como eu falo para vocês, nem só de veterinária se faz um veterinário, então, não adianta a gente ficar focando só em clínica, só em cirurgia, a gente tem que saber de muitas coisas, e comunicação de más notícias, comunicação de forma geral é super importante, deixa nos comentários para a gente o que vocês acharam, o que esse podcast mudou da vida de vocês, e deixa dicas também para próximos episódios, coisas que vocês acham interessantes, que vocês querem saber, por exemplo, burnout, será que é interessante, vocês querem um episódio sobre burnout, siga a gente no Instagram, arroba Dr. Luiz Felinos, segue a gente no Spotify, e principalmente no YouTube, Dr. Luiz Medicina Felina, valeu pessoal, até o próximo episódio, fui! Esse é o Vetcast, o podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. o o o o o o o .